Estás livre, eu estou livre E há uma noite a ter passado Por que não vamos um sentido Por que não vamos ficar Na aventura dos sentidos Por que não vamos ficar Por que tens o teu olhar Mas a minha mão aberta A esperança de estar Nessa tua maldeseira Vem cá amor Não é o tempo Nem é o tempo É o momento 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 É o momento